Os preços da gasolina e do óleo diesel aumentaram nas refinarias da Petrobras a partir do dia 26, segundo o anúncio feito na segunda-feira, dia 25, pela estatal. O litro da gasolina pura, ou seja, antes da mistura obrigatória com o etanol, sobe 0,21 e chega a R$ 3,19, em média. Considerando-se a gasolina já misturada ao álcool, a alta é de 0,15 centavos. Com isso, o litro do combustível passa a custar R$ 2,33, em média. Já o óleo diesel puro, antes da mistura com o biodiesel, teve um aumento médio de 0,28 centavos por litro e passa a custar R$ 3,34. O litro do diesel, já misturado com o biodiesel, fica 0,24 centavos mais caro, passando a custar R$ 2,94, em média. Porém, para o consumidor final, na bomba, aqui no município de Rolim de Moura, a gasolina hoje está custando R$ 6,80. R$ 0,50.